Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje, nós vamos mostrar nossos itens, vamos construir algumas coisas aqui do evento de natal e vamos dar aquela farmada doida lá galera, vamos ver o que a gente consegue aí junto com vocês galera, olha ali ó cara, o bastão na nossa mão, caraca tá muito top cara, olha ele tá ficando a noite, ele vai e acende cara, vamos ver ele, ó, olha isso, caraca galera, tá top demais galera, top demais mesmo. Galera, antes da gente começar nosso vídeo aqui, gostaria de pedir o like de vocês galera, a inscrição e o marque o sininho galera, o sininho é muito importante para o YouTube notificar vocês, tá, verifica se o sininho tá marcado e galera, deixa no comentário aí quem é que tá recebendo notificação sempre dos meus vídeos, quem não está recebendo galera, porque eu tô sentindo que as visualizações tá caindo radicalmente aí, monstruosamente mesmo no canal tá, e eu conto com o apoio de vocês aí galera, mas vamos lá galera, vamos lá que aqui tá as paradinhas aqui ó galera, olha essa parada aí que eu consegui, aqui ó, farmando na floresta nível 3, consegui essas paradas aqui, vamos ver se que é isso aqui ó, é, broto de árvore de natal, tá, permite, deixa eu jogar mais pra trás, mais pra baixo aqui que dá pra ler legal galera, ó, ó, permite plantar uma árvore de natal, você pode obtê-la cortando uma árvore, entendeu, cortando aqueles galhos de árvore lá, você consegue ter lá essa parada aí, essa paradinha aí, beleza, vamos ver esse daqui, esse daqui é, azevinho, é, bocadinho favorito das arenas, uau, arenas, das renas, aliás galera, porra tubarão, é, isso daqui cara, você consegue pegar nas frutas, tá galera, isso daqui é, pinhas né, este item pode ser dado a uma rena, ou usado para uma árvore de natal, tá galera, vamos ter rena no jogo tá, não sei aonde, mas vai ter, aqui tá o, peru, peru cru galera, prepare-se e receba seus convidados, tá galera, prepare-se e receba seus convidados, vamos ver que a gente consegue fazer com esse peru aqui, beleza, então esse daqui são as itens que eu tenho aqui, tá galera, que eu consegui pegar, e vamos jogar pra cá, a fita pra cá, essa corda, passa as paradas aqui galera, pra gente poder fazer a nossa construção aqui, tá galera, vamos construir essa bancada aqui ó, bancada de Nicolai, Nicolai, é Nicolau, negócio assim, vamos botar logo pra produzir aqui, beleza, e agora a gente pega ela aqui, desbloqueia né, beleza, adicionada aqui, e agora galera, nós vamos fazer o seguinte, nossa árvore de natal aí, a gente tem que pegar aquela paradinha ali ó, tá galera, tem que pegar aquela paradinha ali ó, pra gente poder fazer a nossa árvore de natal, olha isso galera, vamos construir nossa árvore de natal, beleza, eu vou construir uma só aqui, bem provável galera, de ter que, opa, beleza, vai ter que, com certeza aqui galera, uma só, quer ver, vai valer uma só na nossa casa aqui, vamos colocar, construir aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui na construção aqui galera, olha isso aqui ó, vamos colocar aqui mesmo, vamos colocar aqui mesmo, essa bancada aqui, depois a gente vê como é que funciona, tá galera, vamos ver aqui ó, essa bancada aqui, tem uns projetos, você coloca dois projetos ali ó, olha isso daí, vamos ver se a gente consegue fazer algum projetinho aqui ó, vamos ver aqui ó, a gente consegue fazer algum projeto aqui ó, madeira, corda, pá, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver se fica da hora aqui, vamos ver os projetos aí, beleza, show de bola, ó, madeira, corda, nós temos, tem aquele pano aí pra fazer o sino, a gente vai fazer o brinquedo de madeira, galera, vamos fazer o brinquedo de madeira, vamos fazer o brinquedo de madeira aqui, beleza, show de bola, 30 minutos galera, ou, gasta 17 paradinhas aqui, vou fazer um, 30 minutos, tá maneiro, já colocamos, eu produzi aí, show de bola, vamos colocar aqui o ferro aqui, beleza, cara, vamos tentar construir essa nossa árvore aqui, mas acredito eu que a gente só vai conseguir construir ela no, no chão, será que vai dar aqui? Vamos colocar aqui então galera, vamos colocar aqui ó, ela, ô rapaz, ela dá aqui ó, galera, ó, vamos colocar aqui, vamos ver como é que vai ficar galera, vamos ver como é que vai ficar ela, beleza, olha onde eu coloquei a, ô tubarão, não dá esse mole não, tubarão, vamos mover essa parada aqui galera, porque eu coloquei na porta cara, brincadeira não hein, tubar, brincadeira não, vamos colocar aqui, vamos colocar ela aqui, beleza, vamos colocar ela aqui, e esse caixote aqui, eu vou tirar daqui, vou jogar pra cá ó galera, vou jogar pra cá, beleza, show, vou jogar esse pacote, o caixote pra cá, beleza, show, vamos fazer o seguinte que essa árvore aqui ó, vamos jogar essa árvore pra cá, cadê, pega ela aqui ó, show, show, joga no cantinho ali, beleza, que vai dar pra dar uma vista legal, olha nela ali ó galera, não sei se as paredes vão atrapalhar, mas vamos ver, vai, vai dar pra dar uma vista legal quando a gente invadir ali ó, vou meter ela naquela meiuca ali galera, vou meter ela naquela meiuca ali depois, beleza, vamos lá, vamos lá, peraí, deixa eu tirar essa bancada daqui galera, deixa eu tirar essa bancada daqui, beleza, show, joga pra cá, boa, boa garota, agora vamos com nossa árvore de natal aí ó galera, olha isso galera, nossa árvore de natal aí, da hora cara, tem que colocar essas paradas tudo aí ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui, preciso três dessa daqui, luzes, isso aqui eu tenho galera, isso aqui eu tenho, beleza, vamos colocar logo essas paradas aqui, vamos logo, aquela parada ali eu tenho, beleza, vamos lá que a gente, vê que tudo aqui a gente consegue colocar ali, beleza, show, vamos colocar tudo ali rapidão, depois a gente vê lá, isso aí garoto, aí sim, aí sim, vamos lá, depois eu vou invadir uma, cadê, joga pra cá, beleza, 15, sobrou 5, concluímos aqui ó, nós temos três aqui, beleza, show de bola, o resto nós não temos aí na mão, tá galera, não temos aí na mão, vamos fazer uma paradinha aqui ó, vamos botar esse peru pra assar galera, vamos botar esse peru aqui pra assar, será que é aqui na fogueira galera, é aqui na fogueira? Vamos ver, tira aqui ó, vamos botar o peru aqui pra assar aqui, ô moleque, olha como a criança vai ficar galera, olha como a criança vai ficar, vamos lá, vamos colocar ele pra assar aí galera, vamos ver quanto tempo que é, 40 minutos, um peru, meu Deus do céu, não sei nem se essa madeira aqui vai dar galera, não sei nem se essa madeira vai dar, beleza, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos que vai ser insanidade mesmo galera, agora a gente vai guardar lá e vamos partir pra nossa gameplay aí galera, vamos focar em pegar essas paradinhas aí galera, pegar essas paradinhas aí, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos, vamos guardar as paradinhas aqui nessa primeira aqui ó, beleza, show, cara imagina aquela árvore montada galera, aquela árvore montada ali vai ser carne de pescoço mesmo, vai ser top, beleza, não dá pra pegar essas paradinhas aqui, beleza, pega essa, vamos levar assim mesmo galera, vamos levar assim mesmo, vamos assim mesmo e vamos ver o que a gente consegue aí galera, vamos ver o que a gente consegue, beleza, eu não sei se eu vou na 3, eu acho que eu vou na 3 né galera, vou pegar logo a 3, arrebentar logo a 3, porque a gente vai ficar mais da hora né galera, mais da hora, é muito cara, é muito farm que dá na 3 cara, é muito farm mesmo, vocês não fazem ideia tá galera, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aí galera, estamos com fome ali, porque a gente come a paradinha ali, beleza, vamos lá, vamos colocar aqui na 3 aqui ó, vamos botar um correr, vamos botar um dirigir aqui tá galera, vamos gastar nosso combustível aí, beleza, vamos comer uma paradinha aqui ó, vamos comer aqui ó, boa, comemos aí 100%, tudo 100%, agora a gente vai entrar aqui, vou dar uma farmadinha de leve aí pela reverada, quem tá começando o jogo sabe que Tubarão gosta de fazer desse jeito aí tá galera, então vamos lá, vamos na disciplina aí na boa, galera deixa o like aí, coloca a hashtag até agora, vou ter certeza que você tá assistindo o vídeo até agora tá galera, conto muito com o apoio de vocês galera, ajuda o Tubarão porque já tá vindo um ali ó, já tá vindo um puto ali receber a gente ó, já pegou a gente cara, já pegou a gente, dei mole cara, porra essa parada aqui não destrói não galera, só tem enfeite mesmo galera, só tem enfeite, vocês viram que a corda agora ajuda a gente, senti a parada meio que tremendo a tela, falei, tá vindo o Big One aí, quer ele sacudir a gente, galera vou trocar aqui, vou meter o facão aqui, depois a gente vai com ele tá, pega essa madeira aqui, vamos fazendo essa disparadinha aqui ó, vou dar duas voltas olímpicas aqui, fazer aquele farm maroto que a gente sempre faz galera, entendeu, pra não se sujar aqui tem que sempre vir pelo canto aí ó, ó ó ó ó, agora dei mole, dei mole mole, que mole que eu dei rapaz, rapaz eles tão martelando ali, martelando, caraca safa, rapaz, acabou com o Tubarão mano, os palhaços aí galera, acabou com o Tubarão mesmo, beleza, show, come aí ó, come essa carne aí, já fiquei fedendo galera, já fiquei fedendo, não vai dar pra gente fazer a estratégia que a gente tava fazendo ó, só foi me abaixar ali, beleza, show, pega aí ó, ih moleque, os caras vieram carne de pescoço, só porque eu tô gravando, não deu, agora vamos pro porradeiro galera, vamos pro porradeiro que, vocês conhecem o Tubarão, só que o Tubarão não tem tempo ruim não, sapeca mesmo e vamos que vamos, tá galera, agora já veio até o gigante ali galera, já veio até o grandão ali, veio outro zumbi, veio mais outro, veio Butch, rapaz, o que que é que tá dando na mão do Butch ali galera, hehehe, sai aí, sai aí, porque não vai dar pra gente enfrentar esses bichos todos aí, que a gente vai morrer, tá galera, então você sai, volta que a parada fica top, fica insana, tá galera, e a ideia é essa, farmar, farma muito, que vocês vão conseguir o que vocês querem, tá galera, se vocês querem madeira, farma, a Floresta 3, cara tá dando muita madeira por causa desses novos itens, nesses novos itens aí, cara tá vindo muita madeira mesmo, vocês não fazem ideia de quantas madeiras vem mesmo, beleza, show, já sapeca ele ali ó, beleza, vamos ter que gastar arma aqui, infelizmente galera, infelizmente vamos ter que gastar arma aqui, come aí ó, 92 aí, show de bola, e a gente vai pegando, ah moleque, já vem ali ó, vem logo dois ali ó, veio, ah, pega eles aí na mão mesmo, sapeca eles aí, show, tá vendo o gordão lá ó galera, tá vendo o gordão, esse gordão aqui tá carne de pescoço mesmo, ah, não vai cair, não vou cair nesse pulo não parceiro, ih moleque, que isso, ih rapaz, só porque eu tô gravando, é isso mesmo, servir a quantidade de pulo cara, que isso cara, que isso, mas beleza, 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 pega aí ó, fruta aí ó, ah, veio aí ó, tá vendo aí na frutinha, veio, veio a paradinha ali ó, tá vendo ali, show de bola, tem outra fruta aqui, tem umas paradas aqui, vamos pegar, pega aí garoto, beleza, vamos farmando, tudo tem direito aí cara, a gente precisa fazer, cenoura né galera, a gente precisa fazer cenoura, aqueles pratinhos de cenoura ali, beleza, só que demora muito, fazer uma cenourinha né, beleza, show, caiu ali ó, eles tão pulando mesmo, viu, veio outro ali galera, olha isso, pega ele, rapaz, os bichos tão frenéticos, mano, olha, caraca, tá difícil galera, que isso, tá pelão demais cara, tá pelão demais cara, olha isso, caiu, veio o boot aqui da, da massa de serra, beleza, beleza, sapeca ele aí, fome aí, show, tomara que a massa de serra deve ter de boa cara, ih rapaz, que isso, porra, ele veio um susto aí galera, quase que a gente morre galera, quase que a gente morre, é brincadeira não, vamos ver aí, que tem esse puto aqui, pega essa roupa aqui, pega essa roupa, pega a picareta, pega essa, pega essa parada toda aí, e vamos comer essa carne do, do bicho aí galera, vamos comer essa parada aí, beleza, 84 tá bom galera, 84 tá, vamos lá mais um pouquinho aqui galera, mais um pouquinho que, estamos fedendo a peixe aqui já galera, estamos fedendo a peixe, olha lá, vem outro verdinho ali cara, esses verdinhos tão atazanando nossa mente cara, pega aí, show, show de bola, vamos lá para a meiuca lá, pega essa paradinha aí, vamos ver se a gente acha uns caixote aqui né galera, aí era para ter trago, aí veio outro gordão galera, meio outro gordão, vamos nessa peca ele aí ó, beleza, show, rapaz, dois gordão não, dois gordão não, dois gordão, três gordones, ih moleque, veio outro boot aqui galera, come, come, galera, eu vou sair aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, as paradas novas aí, tamo junto, abração, foi, e aí